Tecnologia avançada pra você, pra você que quer depilação definitiva, eu quero apresentar um aparelho que é o Spatote. Ele é extremamente moderno, ele é tão moderno que você pode fazer a depilação a laser até duas vezes por semana. E a gente vai dar uma ideia de preço pra você em dolo, tá? Isso é muito importante. Depilação de virilha, quatro parcelinhas de R$245, são seis sessões e eles estão lá na mesa. Gabriel Monteiro da Silva, 2168, telefone 30880600, corpo e forma.